Um ambulante que é vendedor de balas foi flagrado atacando uma loja de doces na região do Barreiro, na capital, e jogou pedra no vidro e ameaçou funcionários. A motivação a gente vai ver agora na reportagem de Helen Oliveira. Veja o momento que o homem atira violentamente uma pedra na loja. Na sequência ele joga outra e depois corre. Repare que ele está segurando a caixa de balas. A imagem de dentro da loja registra o desespero dos clientes e funcionários. A operadora de caixa se assusta e tenta se esconder. A cliente também. As pedras atingem a vitrine e o monitor. O movimento no comércio era intenso às 11 horas da manhã. Nós ficamos bem assustados porque nunca havia ocorrido isso. E ficamos todos bem tristes com a situação, porque a gente não sabe a situação desse rapaz. No dia seguinte o homem voltou, desta vez no fim do expediente. E novamente ele atira a pedra que atinge a vitrine. Tudo aconteceu nesta loja que vende produtos para festas e doces. O homem é conhecido. Há seis meses ele comprava balas para revender. A suspeita é que ele tenha ficado nervoso porque foi orientado a não pedir para os clientes da loja para comprar balas para ele comercializar. Nós avisamos, solicitamos ele que não fizesse isso dentro da loja, porque isso constrange os clientes. De repente a pessoa não tem o dinheiro para comprar para si mesma, acaba ficando inibida e tendo que comprar para as outras pessoas porque fica com medo desse tipo de abordagem. Ele pode não ter concordado e reagido dessa forma, é isso? Bem provável que sim. E ele ameaçou voltar. O que ele diz? Foi registrado o boletim de ocorrência. Os funcionários da loja tradicional que fica no Barreiro esperam que a polícia haja para evitar o pior. Eles estão trabalhando com medo. Ficamos bem assustados, com muito medo. Eu espero que as autoridades tomem providência e que possam capturá-lo e dar uma medida cabível porque nós não podemos ficar refém desses tipos de atitudes que essas pessoas vêm cometer conosco. A polícia civil informou que por se tratar de dano em propriedade privada, a vítima deve prestar queixa a crime na delegacia responsável, o que ainda não ocorreu. Neste caso, a orientação é que o cidadão lesado procure a segunda delegacia de polícia civil do Barreiro e assine termo legal para iniciar o procedimento de investigação.